Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Shadow of the Tomb Raider E no episódio anterior acabámos as sidequests Acabámos entre aspas sim porque não conseguimos ir entregar para completar a missão Porque temos de entregar o que colecionámos ou o que deciframos Foi um puzzlezinho, literalmente um puzzle, um artefacto que é um puzzle Que é um pertenço pessoal do Amaro, do Dr. Dominguez, o líder da Trinity E obviamente que reparamos que no fim tem a ver com o seu passado mas em nada tem a ver com a Trinity E ali está ele, dá para vê-lo ali, aquela figura vermelha e azul esverdeada ou verde azulada É ele, é o Amaro Eu não percebi muito bem a quest mas penso que não tem nada a ver com a Trinity E vamos só simplesmente devolvi-lo Não sei como é que isto vai acontecer Temos de passar aqui para a missão principal Que é para irmos salvar o Norato E também não sei como é que lhe vamos entregar o artefacto sem ele perceber que somos a Lara Croft Mas vamos a isto Dê isto a ele Amaro Amaro O que quer aquele presta insolente quer? O que? Como? Dê isto Dê isto Se nós descobrimos que este puzzle tem a ver com a morte do irmão dele Ele Nessa altura pelo que a gente percebeu pelos artefactos Nessa altura ele Ainda Já estava com a Trinity Agora temos de ir ali acabar ok Ele já estava com a Trinity Só que ainda não era assim com grandes demónios vá digamos assim Ele só estava a ajudar a vila E estava simplesmente a aceitar a ajuda da Trinity Ele devia fazer alguns tipos de missões E a Trinity dava-lhe recursos Ou mandava-lhe recursos para a Pai TT Comida e esse tipo de coisas E depois acho que o irmão dele morreu Já não me lembro como Já nem me lembro se foi especificado na DLC Na missão Se calhar agora entregarmos a Koryanka A Lara faz um recap Era fixe Mas já é só Mas já é só Foi só Por isso é que agora Quando recebeu aquilo Olha eu posso Lembrou-se do irmão Que era o marido do Naruto E o antigo Líder aqui do Pai TT Penso eu Eu pensava que Que tinha sido uma morte precipitada Que tinha sido um murder De irmãos Para o poder Mas afinal Penso que não foi o caso Não me digas que aquilo é outra missão Não me digas que aquilo é outra missão Não a missão O meio deste puto Ok Já nem me lembro A missão foi tão longa Pois Me parecia a cara da Koryanka Também O que você aprendeu? Muito Eu acho O que aconteceu? Eu retorno a Cipher wheel A Amaru A sua mensagem não tem valor Para a Rebellion A wheel A wheel Is Personal A keepsake That represents Amaru's love For his brother Sairi Amaru Amaru Humanização Do vilão É uma coisa muito fixe Nos jogos agora mais modernos Criam muito mais tensão E compaixão Agora Agora nós recebemos uma armita nova e eu quero ir vê-la Temos dois skill points Não sei se podemos dar a pureza em alguma coisa substancial Vamos fazer Lure traps Lure arrows Lure arrows Ignite unarmored enemies Vi mal Pensava que era bom contra armored enemies Oh well Então a gente ganhou o Silent Sting E qual é a diferença entre estas duas? Ok A outra era muito mais bonita por isso vamos usar a outra Não temos recursos suficientes mas posso dar-lhe a progredo e usá-lo Sem dúvida Não tem problema Tem pouca emocapacity Vamos já aqui aumentar o máximo Ótimo Fica a faltar aqui na accuracy right Exatamente Precisamos de capibaras Ou algum animal exótico E... Já está tudo Prontos Eu acredito que a gente ainda não tenha ganho mais nada Temos novos outfits Viral Tunic increases the duration of endurance and herb effects Does not matter at all Ok Vamos ter de continuar Espero que seja pelo ultimo episodio aqui com esta tunica E acho que não há mais nenhuma missão para a gente fazer Ainda bem E acho que é isto que a gente precisa Alguém no capibara Não tenho certeza Mas vamos fazer a missão principal como eu tinha prometido Já chega de... Mindless exploration e side quests Depois desta missão vamos ali ao albino ou capibara Ok, já estamos aqui na ponte novamente Vamos lá passar Vamos lá passar E vamos ver do que é que se trata O gajo não me disse nada Bem, nós só temos o nosso orco Vamos lá No A calendar. Normalmente representando um ciclo de 52 anos Talvez eles estão mortos aqui As pessoas continuam atingindo este lugar Ok, temos aqui um monólogo E já o conseguimos ler ótimo Eles estão de volta a volta, dois irmãos em braços Eu lio aos braços do que assiste o serpente somente Onde é que será? Mais à frente, ótimo Mesmo para onde a gente quer ir Estão dois irmãos, um ao lado do outro Estar atentos agora que também temos aqui colecionáveis Até vou já Ok, ninguém mais longe Aqui estão os irmãos Não devem ser estes Mas é mesmo aqui onde eu estou Um Dois E depois doeste mar Para isso O que é que dizia? Já não me lembro O meu Deus Oh meu Deus They stand back-to-back Two brothers in arms I lie at the feet I lie at the feet of the one Who watches the shaded serpents This is the shaded Back-to-back This is the shaded This is the shaded Back-to-back I don't see anyone Two brothers back-to-back Oh 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 Come to Lara Não sei porque é que é aqui Shaded Serpent Vai sim não E não tem mais nada aqui Que eu saiba Pergunta-me se terá uma mochila aqui Nestas balconies É só um momento Não dá para correr aqui É só um momento Uma história Olha eu estou aqui uma relic Uma conversa A Depícção de Tlaloc Bulging eyes Thanks This is Tlaloc The Aztec God of rain and storms In his gentler temperament He is also the God of water and fertility Bestowing life and sustenance But on the other side of the coin He is responsible for thunder and lightning e outros aspectos destrutivos de água, incluindo errosion, afiliando ele com cães, pôles e springs. Oddamente, ele vive em uma montanha. O bairro é o heron, mas também é associado com animais como os animais, frogs e outros amfibes. Tenho certeza de que haverá uma solução a este conflito. Uh, cheque! Enquanto estes caixas do Monolith, têm péls exóticas e materiais de fabricação raros. Olhe este é o Atsly. Lara, o seu propósito de guarda de espécie é bom. Eu descobri a passaphera para a prisão onde estão a manter a minha mãe. Os olhos inocentes brincarem ao céu, quando a maldade desligue. Entende? Vamos sair de ela, Atsly. Imagina que fosse em Paitichan O pai foi capturado Ele é o meu pai de Kiara Se ele é sacrificado Eu... Vou ver o que posso fazer É uma outra missão de lado Espera... Agora o que? Vou ter de fazer a missão de primeiro Dessere lá o que vai acontecer quando a Lara for lá dentro Será que vai andar a porrada com toda a gente? Não sabemos Podemos nunca mais voltar aqui É isso está a nossa missão É isso está a nossa missão Isso deve ser Kiara A garota que a gente mencionou O que significa que o Haqqan está naquela sala Eu tenho de encontrar um jeito para ele sair O que é para fazer aqui aos pássaros? Com o que? Oui No Sobra Você não precisa se preocupar, esta onda de morte vai acabar em breve, confia-me. Uma réplica de um rifle moderno Uma réplica de um rifle moderno O artesano que fez isso deve ter ter uma memória excelente Ou trabalhado de um modelo Talvez uma arma que foi roubada da Triniti Ou entregue Por Triniti Você nunca pensou disso? Vamos ver então da missão secundária Tem que ser Olha eu tenho aqui mais spots E um vendor É ela Não, não é ela Ok Crimson Huntress Temos o Boa da Gito Ok top Imagina vamos vender mais Para comprarmos mesmo tudo o que ela tem para oferecer Por isso Olha aqui estas federes todas Estes medicines Plants Ah, não se importa de plantas Olha aqui Black Powder Temos o Boa Toma lá 20 20 Está bom Certo Temos agora 27 mil Vamos comprar a N... NEP 14 Laser Sights For our rifles And The Crimson Huntress E não preciso mais nada Muito obrigado Obrigado Levar R$ 0 $ 0 $ 0 D$ 0 Mais tarde Inspeccionamos isto tudo Eu não sei se a NEP Vai substituir as... As pistolas Oi A pista a fazer o burro em A pista a fazer o burro em Eles contêm uma ilustração de uma Besta com uma tronca pronunciada E uma torta ou mania Este tipo de jewelry é um símbolo de Wealth e Prosperidade Talvez mesmo de ser a Royalty Temos aqui o único recurso que a gente não vendeu. E bastante dele. Vamos ter cuidado para não ativar aqui a missão principal. Eu gostava que este jogo fosse mais de... De interação, os quests, a iniciação dos quests. Mas tem muitas cutscenes automáticas. Bem, vamos lá. Eu não vou ativar você, Chiara. Eu estou com a rebelião. Eu não vou ativar você, Chiara. O amigo, Atsli, disse que eu deveria ajudar você. Você, o senhor? Sim. Sim. Então, por que não me diga o que aconteceu? Ei... Eu não vou ativar você, Little One. Maybe I can help. I'll do whatever I can, Kiera. I promise you, I won't let them take your father from you. Call me Lara. Don't be alarmed, I'm a friend of Unaratus. I'm trying to free the prisoner and I need your help. How about you? I want to free the prisoner, but I can't do it alone. I'd like to see the prisoner. The parrots, I see. Did you just call me a witch? Musician, grace us all with the sounds of your instruments. Got something to do with the birds. The executions? Of course, but... Preciso-te para parar as pedras por agora Você vai jogar seus instrumentos para um envio dos deuses? Você pode tocar a música? Ok, os deuses estão vindo Matimo Esquenican! Naman! É muito pesado! Preciso encontrar alguma ajuda Isto não funcionará Os dois deuses precisam ser feitos abertos se eu entrar Eu preciso de alguém mais Isto não funcionará Os dois deuses precisam ser feitos abertos se eu entrar Isto está seguro agora, me ajuda a abrir a porta Matimo Esquenican! A porta não diz nada A porta não diz nada A porta não diz nada Boa porta! E esta... Não fez barulho nenhum, bro What the fuck? Não se preocupe, eu sou uma amiga Confira-me, eu sou uma espécie de roupa de perna A sua filha está esperando, você pode andar? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Bem, agora estamos os dois preços Não, não! 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 Já encontrei, bro Não é assim tão difícil Já encontrei, bro Não é assim tão difícil Pelos vistos, nem era preciso este instrumento Para o gajo sair daqui, sinceramente Estou aqui Estou perto Estou perto Ele vai muito rápido Se nós trabalhamos juntos, podemos mover esta pedra Vamos lá Oh, nós temos uma nova arma. Muito! Vamos voltar agora Ao campfire já não vamos continuar, já não vamos fazer a missão principal neste episódio, vou ficar para o próximo Esta aqui vai ficar curtinha infelizmente Ok, novos skills Percepsis 3, Concussive Shells, Flarens, Stun Enemies, Poison Grenades Não, não gosto de nenhum dos spells, nenhum dos... ...bad... ...Skill Points, realmente ...Inventory, we have... ...O que é que tem? Oh, posso aumentar mais Este não está aumentado Art of the Eagle Oh, este... ...Mas este aqui está quase... Tira-bué, menos da ano agora que eu estou a ver Ok... Oh, já está equipada low That's so bad Então, acabei de desperdiçar mais tempo ainda Mas o que é que está aqui? O que é que queres? Queres que eu use? Queres que eu use o Serpent Ball, bro? I'm not gonna do it I'm not gonna waste my resources Ah, e temos de beber também agora, já agora... Temos aqui uma coisa nova Que não podemos equipar Já agora não sei qual é o que nós compramos Deve ser um destes... ...Crimps... ...Androus, acho que é este Maybe Oh well, também não podemos mudar agora Bem, este episódio vai ficar assim, curtinho Um bocado inovente, voltamos, concluímos uma missão E fizemos outra sidequest, basicamente E estivemos aqui a colecionar as coisas deste mega tempo agora que eu estou a reparar Bem, espero que vocês tenham gostado deste episódio e vejo-vos na próxima Até logo! Tchau Tchau